Salomão Enquanto Salomão está dedicando o templo, fogo desce do céu e consome os sacrifícios. Muitos sacrifícios são oferecidos durante um período de 14 dias, enquanto as pessoas celebram a conclusão do trabalho. Deus aparece a Salomão e declara que ele responderá no futuro, se o povo se arrepender de seus pecados e voltar para ele. Se o povo, porém, abandonar Deus e seus mandamentos, será arrancado da terra e o templo será destruído. O capítulo de hoje tem um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia. Diz assim, Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Se o meu povo se humilhar. Este versículo nos convida a uma vida de humildade, a uma vida de oração, a uma vida de comunhão com Deus, a uma vida de arrependimento. E qual o resultado? O resultado é o seguinte, perdão, cura e bênçãos materiais. E você, amigo ou amiga, tem vivido em humildade? Tem orado a Deus? Você tem mantido comunhão com Ele? Você tem se arrependido de seus pecados? Aproveite este momento, aproveite agora, para falar com Deus. Peça-lhe perdão, peça cura física, cura espiritual, peça as bênçãos materiais que você precisa. Ele é generoso, Ele quer e Ele pode abençoar você. Tenha um lindo dia na companhia do Pai Celestial. Tchau.